1 elétron de energia cinética é 1,2 quilo, elétron-volts. Então, a energia cinética dele é igual a 1,2 vezes 10³ elétron-volts. Se você quiser converter isso para joule, a gente vai fazer isso, eu não vou fazer a conta, você tem que multiplicar aqui pela carga do elétron, então, 1,6 em módulo, vezes 10⁻¹⁹ vezes 1,2 vezes 10³ J. Aí você multiplica aqui, se você estiver curioso no valor, a gente só vai jogar depois na calculadora e pronto. O raio da órbita é 25 cm, então o raio dessa órbita é 0,25 m. Ele pergunta a velocidade escalar do elétron, módulo do campo magnético, frequência de revolução e período do movimento. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um campo magnético que está perpendicular ao movimento circular de um elétron. Então, a gente pode encontrar a força que esse campo magnético faz como QVB senθ. O módulo, né? Mas como ele é perpendicular, esse seno aqui é seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, essa força devido ao campo magnético é igual a QVB. Beleza. Como ele está fazendo uma trajetória circular, imagina uma trajetória circular aqui, tem que ter uma força apontando para o centro. Essa força só pode ser a força que o campo magnético faz, mas essa força a gente também conhece como força centrípeta porque ela aponta para o centro. dessa força centrípeta, a gente tem outra maneira de calcular ela baseando-se na órbita como mv² sobre r. Posso igualar esses dois termos porque eu identifico que a força devido ao campo magnético é a força centrípeta. Então, eu encontro aqui que QVB é igual a mv² sobre r. Posso cortar o quadrado como v. Então, esse v vai embora, esse quadrado vai embora. Eu encontro aqui que QVB é igual a mv sobre r. E aí, vou tentar encontrar aqui os resultados que eu tenho. Porque primeiro ele quer a velocidade, mas essa é a equação que eu vou trabalhar com ela, principal. Ele quer saber a velocidade. A velocidade eu posso encontrar através da energia cinética. Lembre-se que K é igual a mv² sobre 2. Ou seja, aqui já é a resposta letra A. É igual a 2K. Eu tenho aqui que V é igual a 2K sobre m raiz de todo mundo. Então, essa é a velocidade. Só vou precisar da massa do elétron, que é a tabelada, que é igual a 9,1 vezes 10⁻¹31 kg. Então, beleza. É só substituir aqui e aí a gente encontra qual é essa velocidade. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Substitui a energia cinética, aquele 1,6. Deixa eu faltar espaço. 1,6 vezes 10⁻¹19 vezes 1,2 vezes 10³. Dividido pela massa, que é 9,1 vezes 10⁻¹31. Joga na calculadora isso aqui. E aí você encontra aproximadamente 2,05 vezes 10⁻¹⁰ ms. Então, está aqui. A gente fez toda essa dedução porque essa é a parte principal do exercício, mas na letra A é só esse pedacinho aqui. na letra B ele pede o módulo do campo magnético. Então, partindo dessa equação, a gente vai encontrar aqui o V, só passar o Q dividindo. Então, B igual a M. A gente não vai encontrar o V, a gente vai encontrar o B partindo do V que a gente acabou de encontrar. mV sobre qR. Então, de novo, é só substituir. Lembra que Q é a carga do elétron. A gente está falando do módulo do campo magnético, então, vou me preocupar só com o módulo da carga, que é 1,6 vezes 10⁻¹19 coulombs. Lembra? Aqui é o módulo da carga. Então, substituindo, eu vou ter que amassar 1,1 vezes 10⁻¹31. A velocidade que eu acabei de encontrar é 2,05 vezes 10⁷⁷, dividido por 1,6 vezes 10⁻¹19, e o raio é 0,25. Fazendo essa continha simples aqui na calculadora, a gente encontra 4,67 vezes 10⁻¹⁴ Tesla. Então, esse é o campo magnético, o módulo dele. letra c, a frequência de revolução. Eu não sei exatamente qual é a equação da frequência, mas eu sei uma coisa aqui. A definição de velocidade para uma velocidade constante, a gente consegue encontrar a velocidade para uma velocidade constante fazendo Δx por Δt, Δt minúsculo. isso aqui a gente aprendeu lá em Física 1. Em uma volta completa, quanto que eu andei? 2πr. E quanto tempo se passou em uma volta completa? Um período. Ou seja, v igual a 2πr sobre período. Então, período é igual a 2πr sobre v. Mas eu sei que o período pode ser encontrado pela frequência, 1 sobre frequência. Então, posso substituir aqui. E aí eu encontro que frequência é igual a v sobre 2πr. E aí é só substituir os valores, não tem segredo nenhum. A velocidade é 2,05 vezes 10⁷, dividido por 2π e o raio é 0,25. Aí você faz essa continha aí e você encontra aproximadamente 1,31 vezes 10⁷, unidade de frequência hertz. Faltou só a letra D. Ah, mas eu... Só voltando aqui. Ah, mas eu já tinha essa equação aqui direto. Então, beleza. Utiliza ela. Mas eu não gosto de decorar muitas coisas. Então, sempre parto aqui do mais simples, do mais fácil. A letra D é o período. O período a gente já isolou aqui. Período igual a 2πr sobre v. Então, vai ser 2π vezes 0,25, dividido pela velocidade, ou 1 sobre frequência. Seria mais fácil fazer 1 sobre frequência. Estou fazendo o caminho mais difícil. 2,05 vezes 10⁷. Isso aqui vai dar para a gente 7,63 vezes 10⁻⁸ unidade de período segundos. Então, esse é o exercício 21.